Fala, galera, que sou eu, né? Professor Alex, eu sou eu, hoje eu tava com você aí, né, gente? Correção do Pet 3, 2021, quarto ano, arte, semana 4, hein? Mas antes de começar a correção, né? Se inscreve no canal, é rumo a 300k, escutei 300k. Bora, se inscreve sem parar que a gente vai chegar lá, falta pouquinho, pouquinho, né? E o botão não mordeu, liguei. Deixa o super like aí no vídeo, compartilha o vídeo com todos os seus amigos e ative o sininho, né? Só que você tem correção de Pet durante o ano inteiro, todas as semanas e matérias, né? Bora lá, então, com a gente que é a ideia, então? Vem comigo. Então, semana 4, umidade temática, artes integradas. Tema, brincadeiras antigas, né, gente? Dá o marido no petzinho, já leu? Vem, vem. 1. Faça uma entrevista com alguém da sua família, mãe, pai, tio, avó, avô, tia, periquito, papagaio, sobre alguma brincadeira que faziam na infância deles. Então, com a olhada de brincadeira, aí tu bota aí, ó, o nome da pessoa entrevistada, né, gente? Tem uma resposta pessoal, né, gente? Você precisa responder de acordo com a pessoa entrevistada, né? Aí o exemplo, né? Ó, nome da pessoa entrevistada, você bota aí a idade da pessoa, ouçando teu tio, né? Nome da brincadeira, exemplo, peteca, né? Local, rua, escola, parque, onde? Cidade da pessoa. Como era a brincadeira, né? As pessoas ficam em círculos e jogam a peteca uma para a outra. Não pode deixar cair, senão perde. Com quem você brincava? Com amigos, família, né? Tem uma coisa totalmente pessoal, né? Só preencher aí, né, essa ficha aí, com quem você escolheu, quem vai ser seu entrevistado, né? Dois, existem muitos artistas que representam em suas pinturas as brincadeiras folclóricas. E um deles é Ivan Cruz, escultor, artista, plástico e advogado brasileiro nascido em 1947. Suas obras exibem o universo infantil de forma alegre e colorida, e por isso encantam os pequenos e trazem aos adultos a nostalgia da infância. Vamos fazer uma análise da obra? Então, bora olhar tudo aí, ó. A, o que está sendo representado no bloco? Gente, é infância, né? Brincadeiras infantis. B, como são as pessoas? Crianças de roupas coloridas. E C, o que estão fazendo brincando, né, gente? D, onde a cena se passa, né? Estou na rua, né? E, como são as cores coloridas e elétricas. F, o que mais chamou a atenção nessa obra? Então, as pessoas, né, gente? Exemplo, a diversidade de brincadeiras entratadas pelo artista. E G, né? Já brincou de alguma brincadeira dessas? Qual ou quais, né? Outra resposta pessoal. Diga qual das brincadeiras do quadro você já brincou. Você já brincou de alguma, né? Então, é isso, né, gente? Mais sinal de correção, né? De PET 3, 2021. Quarto ano, arte. Semana 4, hein? Ganchica 10zão. Bora, gente, em todas as matérias aí, ó. Disse tudo, ó. Só no playlist aí do Semana 4, hein? Vai lá ser feliz, que PETzinho vale nota, hein? Bora se inscrever no canal, hein? Rumo a 300. Estamos chegando, hein? Que é ganhar um super salva do professor, né? Dá uma moral com o professor. Se você ainda ganhar um dinheirinho, né? Então, se cadastra no Kawaii. Te espero lá. Meu código é Kawaii4733-4907. Se cadastra usando meu código. Tem bons estudos.